Os trabalhadores do transporte coletivo de Londrina decidiram que vão entrar em greve. A decisão foi tomada ontem e a paralisação deve começar na segunda-feira. As informações nós vamos ter agora com Luciane Miyazaki. A votação ocorreu durante todo o dia desta quinta-feira. A apuração foi no fim da tarde. Foram 585 votos a favor da greve, 375 contra, ainda 12 brancos e 5 nulos. E Denildo é secretário do Central, tem mais informações para a gente. Como é que vocês avaliam a participação dos trabalhadores nessa votação? A participação foi muito boa. Eles puderam manifestar democraticamente a sua vontade. Agora após essa aprovação, o sindicato terá que cumprir umas formalidades, ou seja, notificar as empresas, tanto a Transporte Coletivo Grande Londrina como a Londres Sul. Sindicato Patronal, que é o Metrolon, e o Poder Público concedente, que é a CMTU. Somente após esse ato, passa-se a contar para as 72 horas previstas na lei de greve. Nós somos considerados atividade essencial, portanto, temos que observar esse lapso de tempo que começa a contar a partir de amanhã. Ou seja, possivelmente a greve comece, então, na semana que vem? O prazo das 72 horas vai vencer na segunda-feira. Após transcorrido esse prazo, os trabalhadores estão autorizados a paralisar o transporte, se não houver contra-proposta patronal. Claro que o sindicato e a categoria esperam que durante esse período haja sensibilidade das empresas e do poder público, que apresentem uma proposta decente que nós podemos levar para a apreciação da Assembleia. Quais são as principais reivindicações da categoria? A principal reivindicação, nós entregamos uma pauta, mas os pontos principais que a categoria reivindica é a correção salarial do INPC acumulado nos últimos 12 meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2016, mais 4% de produtividade, um tique alimentação no valor de R$ 30,00 diários e a concessão de um plano de saúde, que é o ponto principal, que hoje representa, segundo uma pesquisa que o sindicato realizou, um custo médio de R$ 221,00 por trabalhador. Certo, muito obrigada pelas informações. Luciane Miazac para o Primeira Hora. Esse é o tipo de coisa que todo ano tem que sentar e conversar. Se não sentar e conversar todo ano, o que acontece? É greve. Daí, depois da greve, sento e converso. Por que tem que chegar e entrar em greve? Não houve prazo para conversar? Não houve tempo para conversar? A greve, tem que tomar cuidado também para não banalizar a greve. Porque se banalizar a greve, sabe? Ah, atenção, queremos aumento. Queremos aumento. Hoje, depois, uma semana depois, para uma greve. Daí não dá. Não estou falando que foi isso que aconteceu. Mas daí a gente também não pode aceitar. A greve tem que ser o último instrumento. E daí, eu não estou criticando, não estou criticando a categoria. Eu estou largando aqui palavras para os dois lados. Tanto dos patrões quanto dos empregados. Poxa, não deu para entrar em consenso antes? Serviço público é essencial, transporte. Transporte da população e a economia já não está boa. Vai travar o transporte coletivo? Não deu para definir isso antes? Não deu para sentar, conversar, chegar no acordo antes? Porque a gente sabe que a greve pode começar, não vai se estender para sempre. Vai acabar. Não dá para antecipar, então, essa decisão de lá da frente, com tudo parado para antes? E não deixar entrar em greve? Agora são 7h11, estamos na sexta-feira. Tem até segunda-feira. Por favor, os dois lados. Bom senso de um lado, porque a crise está feia. E do outro lado, bom senso dos patrões também. Sentem aí, conversem, vão prejudicar a cidade inteira. E quando prejudica Londrina, não prejudica só uma cidade, prejudica toda a região, região metropolitana. Nós somos o centro da região metropolitana. Se a cidade para, para tudo. Eu acho que é o seguinte, é muita falta de diálogo.